E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, mano, dá aquela fortalecida no like aí, certo? Compartilha o nosso trampo aí, que você tá ligado, que você ajuda muito quando compartilha o nosso trampo. E se inscreve no canal, né, Zé Ruela? Tu tá aí seguindo a gente aí, assistindo vários vídeos e não é inscrito, mano? Porra, todo dia o YouTube tá falando, ó, fulano não tá inscrito, Beltrano não tá inscrito. Então, ajuda o nosso trampo aí, fechou? E aí, mano, Serjão, hein? Mano, Serjão... Serjão dos foguetes. Sacana. Serjão Sacana. Eu gosto de chamar ele de Serjão Sacana. Pô, eu acho que ele vai se pesar hoje ao vivo, sabia? Serjão? Serjão, olha lá, pra ver quantos que ele já perdeu. Fora os que ele já tinha... Fora os 15, né, que ele já tinha perdido. Eu já tô na casa dos 110. Cheguei hoje, 110 e 700. Você? 110. Pesou quando? Pesou quando hoje de manhã? Hoje de manhã, 110 e 700. Eu aprendi com o Rodrigo Góes que você se pesa em jejum. Eu não sabia dessa. Pra mim, tipo, peso era peso. Mas ele falou que os pacientes dele, ele manda se pesar em jejum. Porque ele falou assim, eu não lembro quem perguntou, em que podcast foi, mas eu acho que foi no Flow. Ele falou assim, ó, eu tenho uma balança no consultório, né? É por causa que o cara até falou, ó, sua balança deve ser foda, né? Porque é os caras pesadão mesmo, né? Sim, sim. Aí ele falou, não, na verdade eu peço pro cara se pesar em casa, porque ele se pesa em jejum, tá ligado? Até ele vim pro meu consultório já, ele já comeu alguma coisa. Ele falou que o certo é se pesar em jejum. Eu nem sabia dessa. Pra mim... 110 e 700, então? 110 e 700. Chegando, hein? Tá chegando, hein, pai? Chegando, tenho mais dois meses ainda. Tá me deixando com medo, hein? O que me leva aqui é que eu devia ter encurtado esses meses, né, mano? Três meses eu acho que eu dei muito tempo. Pois é, né? É a coisa do saber fazer conta. Isso aí é um dos empolgados, ó. Experiência de vida, filho. Experiência de vida. Eu apostei em três meses por causa justamente da minha experiência de vida. Aham. Tá ligado? Vamos lá, vai. Serjão Sacana. O que que a gente vai falar sobre ele aqui, ó? Serjão... É, Sacana eu acho da hora. É Serjão Scania. Sacana é mais da hora, velho. Serjão Scania. Sacana fica muito da hora, velho. Não, então, o Serjão tava trocando um papo com o Freud, com o Mítico e com o Igão sobre inteligência artificial. Certo. E é um papo, velho, que, mano, a gente conhece São Paulo, a gente conhece o Brasil. E se é uma coisa que brasileiro é bom é em trabalhar e em dar golpe. Ah, não. Se o Brasil é ninja. Mano, o Brasil é ninja. O Brasil tem muito trabalhador, mas não pode negar. Tem muito cara que acorda cedo pra dar um trampo. Hoje eu conversei com um cara... Mas tem muito cara que dá golpe. Hoje no museu lá, na hora que eu tava indo embora e tal, o Trump é um cara que assiste a gente, pá. A gente falando assim. Eu falei, mano, o grande mal do brasileiro é o seguinte. O brasileiro é um excelente trabalhador quando se trata de trampo pesado. Quando se trata de trampo pesado, o brasileiro é, mano, ele é muito bom mesmo, tá ligado? Ele encara qualquer trampo pesado. O problema é quando ele vai fazer o trampo leve que dá muito dinheiro. Ou seja, o golpe. Aí ele também trampa tão pesado quanto ele trabalharia... No trampo pesado. Ele exige força. Exato, tá ligado? Esse é o mal do brasileiro. Esse é o mal do brasileiro. O brasileiro é muito esperto pra dar golpe. O que me leva a crer que eu acho que nós estamos num ranking do top 5 mundial. O brasileiro arruma o trampo, tanto um quanto o outro, tanto esse brasileiro que arruma um trampo pesado e não quer sair nunca desse trampo pesado, que garantiu um pouquinho, um pouquinho dele ali. Mano, cada dia que você abre a televisão tem um golpe diferente, que você olha e fala caralho, como é que o filho da puta pensa nisso, velho? Os caras são sinistros, velho. Os caras são sinistros. Mas aí eles estavam falando de inteligência artificial. Vamos ver da inteligência artificial. ...organização, acho que muita gente escuta sobre isso e não tem ideia dessa parada, mas eu fiquei viciado vendo os vídeos e vendo o que pode acontecer, que essa parada do GPT, inteligência artificial, o caralho é 4. E como que tá essa parada, mano? Deu medo das novas notícias, do que se pode ser feito, porque... Que os robôs começaram a criar novos... A inteligência artificial tá tipo... A mal também, ele deve ter visto as notícias na televisão. A televisão também... Puta merda, velho. Tudo é um... Tudo é um muito na televisão. Tudo é muito exagerado, tá ligado? Mano, ela pode... Na real, inteligência artificial a gente já tem há mil anos, mano. O clipe que aparecia no Windows 95, quando você precisa de ajuda, aquilo já era inteligência artificial, tá ligado? Só aprimorou, só isso. É, e a gente tem muito medo daqui no Brasil, uns golpes, porque agora na inteligência artificial a gente vai poder... Vai falar nossa voz. Se você fala 3, 5 segundos, a inteligência já pega a sua voz. Isso é sério, mano. Então você pega lá, você faz a imagem da pessoa, vai no banco da pessoa, liga, ficar a voz do outro. Vai, e outra, né? Várias merdas vai dar isso aí. O que eu tava vendo é que as... Já tá dando. Já tá desesperado. Puta que pariu. As inteligências artificiais, elas têm... Você já viu a do cara que fazia... Ele pegava o manequim, tá ligado? Aí ele botava o manequim sentado assim, aí pegava um papel, tipo, com a cara da pessoa assim, ó. Aí ele tirava a foto e depois ele fazia o esquema no Photoshop e tal, ficava aparecendo na pessoa. No manequim? É, no manequim, Juliana. Era um brasileiro também, né? Tem, as metas delas, né? Tipo... A sua meta é essa. E aí, por conta disso, ela é tão inteligente que ela tá criando submetas pra cumprir aquela, só que essas submetas podem acabar, né? Que é inflinja a lei, né, mano? Que ela vai conseguir o objetivo. Tipo assim, vai, você tem que fazer tal coisa. Só que eu acho que o projeto dele não é mostrando. Mas então, o que me leva a crer que a inteligência artificial tá consciente, velho. Consciente de verdade, mano. Não é mais um robô só, tá ligado? Esse negócio de consciência, a gente pode até falar daqui a pouco. Mas falando no negócio do mítico, por exemplo, não sei se vocês viram, o Paul McCartney vai lançar uma música que tem a voz do John Lennon. Puta merda. Que a voz do John Lennon foi trabalhada por inteligência artificial. Isso tá dando uma ó... Mano, mas você sabe qual que é o foda? Ontem eu vi um vídeo... Você já viu a música que os caras colocaram a voz da Larissa Manoela? Ah, não, isso aí eu não... Esse cara é filha da puta. Eu vi uma música do Lele JP, que é do Lele JP e de mais algo que eu não lembro. Mas a música era... Passando um mau sufoco, parado o pobre louco. A marmita era 15, não tinha um real no bolso. Me ajuda... E os caras colocaram a voz da Larissa Manoela idêntica. Eu vi o do Frank Sinatra cantando o Sweet Child of the Mine, do Guns N' Roses. E não como rock, que eu achei mais foda ainda. Foi tocando como se fosse música dos anos 60. Isso eu achei, mano, muito louco, tá ligado? Os caras pegam a voz do MC Kevin e colocam nas músicas de agora e fica muito parecido mesmo, velho. Não, tem que deixar os caras quietos, mano. Deixa o cara morrer em paz, descansar. O que vocês acham? Ó, tipo assim... O Sérgio vai acabar com a coisa que faz. Qual que é a fita do artista? Porque o Mano tinha vivência, ele fazia as paradas, aí ele sentava, a bunda dele lá, escrevia a música, cantava e interpretava. Agora que ele já foi, ele não sabe mais como é o mundo de hoje, ele não consegue, pô, porque... Tô de acordo. Eu concordo com você. Como que você vai fazer a música? Você tem um ponto. Estamos em comum agora? Agora sim. Porque talvez se o John Lennon tivesse vivo hoje, ele ia falar de outras coisas. Com certeza. Talvez ele não quisesse nem fazer a música. É, entendeu? Então é isso. E outra coisa, assim... Ou talvez ele tivesse vindo igual o Tom MacArthur, que é só que a presença de amor. Ai, caralho. Todo mundo sabe disso, o apanhador no campo de centeio. Então essa discussão aí, ética, é isso, cara. Por exemplo, você tem a avó... Quer ver um caso bem extremo? Uhum. Tem uma empresa que ela pega a voz de uma pessoa, por exemplo, morreu sua mãe, morreu seu pai. Ah, isso aí eu já vi. Aí ela pega a voz daquela pessoa e você paga o serviço pra você continuar conversando com quem morreu, que você gosta muito. Tá maluco? O que é isso? E aí você fica conversando com a pessoa, tipo o áudio do WhatsApp. Mas também saudade, né? É, Rigão, mas não agressiu pra porra. Rigão tava gordo com a caralha, velho. Mas a mãe morreu, mas ela responde pra você. Mas é uma coisa, cara, aí já é... Fala que o luto é uma coisa que você tem que viver pra superar. Só que você vai ficar ali com a tua mãe que já foi, pô. Aí você vai ficar na depressão nisso. É, exatamente. Aí o bagulho vai ficar droga, mano. Vai ser tipo droga. Né, Sérgio? Eles tão competindo de quem vai lançar a melhor inteligência, tá uma atrás da outra e tá tentando organizar e chegar nessas empresas pra falar, gente, ó, isso vai dar merda. Malandro, peraí, peraí. Lembra uma vez que a gente tava conversando aqui, uma cota, sobre as bonecas que os caras vão inventar. Ah, sei, sei, sei. E que vão dominar o mundo e que vão acabar com as mulheres. Você já viu uma foto do Elon Musk beijando uma boneca da empresa dele? Não. Puta, depois você procura aí. É, Elon Musk beijando... Aí tem certeza que foi ele mesmo? Foi ele mesmo, cara. É a cara dele, o Elon Musk beijando a boneca. Mano, ela aparecia... Ela deu uma assustada ali, hein? Ela deu uma assustada com a inteligência artificial agora, velho. Dá na mão dos chinês que eles produzem de lotes. De lotes, rapaz, velho. Dá na mão dos chinês. E é bem as mulher que vai produzir. Trabalhando aí que vazou, que tão puto, falando que isso aí vai dar merda. E tá, tipo, prestes a explodir. Mas tá no começo ainda, né, cara? Muito no começo, cara. Sim. É muito no começo. Assim, a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Bem, eu não sou do lado alarmista, não. Porque existe o lado alarmista que fala, cara, o mundo acabou agora. Acho que vai ter uma hora que só vai enjoar e a gente vai voltar pra uma parada analógica. Só isso, pra provar. Posso fazer um bagulho rapidão com todo o respeito? Vai lá, fala. Alexa, tocar Freud. Nossa, ganhei um dinheiro fodido agora. Se tocar, você ia rir. Você foi, mano... Não, vai tocar na casa dos outros. É, porra. Ah, entendi. Agora, cara, eu pergunto pra Alexa. Eu pergunto pra Alexa, quando que a inteligente artificial ia ficar consciente, ela falou que por voz... Mas a Alexa não deveria ouvir só o patrão? Não, ouve qualquer voz. Ela ouve qualquer voz? Qualquer voz. Você é agora, né, que tá... Cara, então, aí tem esse lance da consciência, né? Consciência é um negócio muito complicado. É muito difícil... Por isso que ele falou, ganhei um dinheiro da porra, vai ter mais acerto. Você é consciente? Ai, eu não sei. Aí é um bom debate. Mas, peraí, define consciência só pra me te responder exatamente. É um bom debate. Eu acredito que a consciência seja a capacidade de responder essa pergunta cuja eu não tenho. Tá bom. É essa capacidade de interpretar uma coisa... E saber que eu também não tenho a consciência... Você tá entendendo isso? Eu sou consciente disso. Mas já tentaram chegar perto de uma resolução o que é consciência? Cara, isso é... É tipo o que é realidade. O que é realidade? Então, esse negócio da consciência é uma discussão muito grande que tem. A gente não sabe nem definir direito o que seria a consciência. Entendeu? Porque, por exemplo, você pode falar pra mim que eu não sou consciente, mas pra mim eu sou consciente. Entendeu? E aí? Então, como você vai definir esse dilema? Mas, enfim, o negócio da inteligência artificial, que o pessoal tem o medo, o medo que o pessoal tem, é de um negócio chamado singularidade. Singularidade é o quê? As inteligências artificiais, elas vão aprendendo. Tudo que você faz... Você postou uma música, show, cara, você tá alimentando a inteligência artificial. O chat GPT dá quase pra ver, ele aprendendo. Ela sabe o estilo que ele toca, ela sabe todas as músicas que você tocou, ela sabe como que é a sua batida. Os videoclipes. Como que você gosta de remato? Doideira, as cores que eu uso mais. Ela te conhece melhor que você. Minha altura. Ela te conhece melhor que você. Vocês aqui, quantos programas você já tem? 600 e lá vai. Cara, a inteligência artificial já sabe, mais ou menos, o jeito que vocês trocam ideia, o jeito que vocês, sabe, como vocês interagem, ela já sabe disso, cara. A gente que é da internet, o músico, a pessoa que tá na internet, mano, a inteligência artificial, se quiser, emite qualquer mensagem minha. Qualquer? O que tem de banco de dados aí, de voz minha por aí, porra. Não, mas eu não tô falando nem da voz, ela tá aprendendo. 600 programas, vocês já conversaram com pessoas, vocês já geraram. É isso que ele quer dizer. A quantidade de conteúdo que vocês geraram, pra ela aprender, é muito grande. Então, qual que é o medo do pessoal? Que vai chegar a um ponto que o ser humano não vai precisar mais nem alimentar a inteligência artificial. Ela vai estar num ponto que ela mesma vai conseguir ensinar pras outras, pra ela, e a partir dali ela consegue se desenvolver a ponto de que... O que é o ser humano, cara? O ser humano não é nada. Por exemplo, se entrar um guri... O gorila é mais inteligente que a gente? Mas eu acho. Não sei, mas questão que a questão é inteligente. Inteligente não, mas se um gorila entra aqui, ele mata todo mundo, cara. Muito forte. Em um segundo ele mata todo mundo. O que que a gente fez com o gorila? Coloca ele aonde? No zoológico, né? Vai lá, olha lá, que bonito o gorila e tal. Ele é forte e tal, mas ele tá lá quietinho. Então, o medo dessa turma aí, do negócio da singularidade, é isso. Que vai chegar a um ponto... Que não tem como controlar. O que é o ser humano? Será que você... O que que eles vão fazer com a gente? Será que eles vão deixar a gente no canto? Vamos colocar a gente no zoológico, entendeu? Agora, perfeito. A inteligência artificial vai falar assim, mano, o ser humano, ele só polui, ele só fode o ecossistema. Vamos eliminar. Pra isso, ela tem que ter a consciência do que é o ecossistema. Aí é uma outra... É, tá vendo? Aí já é outros 500, tá ligado? Mas dá um medinho. Eu não vou mentir, mano. A tecnologia tá avançando... Se você coloca a tecnologia de 2010 e a tecnologia de 2013 e a de 2023, mano, parece que é um salto fodido. Ah, lógico que é, pra caralho. Pra caralho. Se você colocar de 2003 a 2023, é mais um puta salto. Se você ver daqui a 10, 20 anos, cada vez mais vai saltando isso daí. Eu vejo mais uma coisa de... Vai dar uma segurada. É o que eu vi desde pequeno com relação à tecnologia. De repente vem um bagulho, aí sobe, 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 de repente dá uma segurada. Aí sobe, 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 dá uma segurada. Sobe, 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 dá uma segurada, tá ligado? Eu vejo esse negócio do mesmo jeito. O povo é preguiçoso, tá ligado? Então, o que que acontece? O povo vai ficar preguiçoso, o povo vai acabar... Eu não vejo... Ah, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Eu acho que só vai acontecer... Isso, tipo, eu não vou ver, você não vai ver, talvez os nossos netos não vão ver, tá ligado? Que é aquele ponto aonde o robô se constrói sozinho. Tá ligado? Sem ajuda nenhuma do ser humano. Entendeu? Só que pra isso acontecer, você ainda vai precisar do bendito oferta e demanda. Oferta e demanda. Ou seja, você precisa de alguém pra comprar, pra ter alguém que venda, você precisa de alguém pra comprar. Mais ou menos o porquê que acabou a escravidão no mundo, entendeu? Mas hoje a inteligência artificial... O capitalismo não deixa você chegar nesse ponto. Hoje a inteligência artificial, o chat de GPT, essas coisas... É tipo como se fosse o nome de ferro Jarbas? Não, ainda. Ainda não. Mas tá chegando próximo? É como se fosse um Jarbas de... Cinco anos de idade. Tá ligado? Como se fosse um Jarbas criança com cinco anos de idade. É isso. Mas ele tá chegando próximo a ser um Jarbas? Ah, só daqui a uns dois anos, eu acho. Caralho, mas tá bem próximo. Não, porque a gente assistia o Homem de Ferro, vendo ele conversando com o Jarbas... Já deve existir, mas a gente não tem acesso. Não, o nosso Jarbas... É, pode ser. O nosso mais próximo de Jarbas hoje é uma Alexia. Que você fala Alexia, persiana da casa, fecha a janela, liga a TV. O que chega próximo disso... O que eu sempre falo é o seguinte. Quando chega pro ser humano comum, quando chega pro ser humano comum, significa que na indústria militar ou nesses caras já tem um bagulho muito mais evoluído. Tá ligado? Então, por exemplo, quando a gente tem acesso a um computador que nem esse que eu tenho hoje aqui, tá ligado? Quando eu tenho acesso a um i7... O Pentágono já tinha... Mas o Pentágono tinha esse computador meu aqui há 30 anos atrás. Tá ligado? Há 30 anos atrás o Pentágono já tinha um bem melhor do que esse meu aqui. É o que eu sempre falo. Quando chega na nossa mão gente comum, significa que esses caras da indústria militar, a galera que realmente segura o mundo, tá ligado? Essa galera já tem há muito tempo. É igual a escrita. Quando a escrita chegou, quando veio o Gutenberg e criou a impressora e facilitou pra que a pessoa comum pudesse ler, pudesse ter fisicamente um livro, tá ligado? Sem ser os carinhas escrevendo assim. Quando chegou no ser humano comum, os ricos já tinham, os milionários já tinham, os caras que controlam o mundo já tinham, ó. Quando chegou ali na mão... Imagina quando chegou nas casas das famílias pobres, quando um pobre resolveu... Quando um pobre conseguiu segurar um livro na mão, tá ligado? Há quanto tempo os outros caras já não tinham? Aquele bagulho que aparece em filme, de achar a pessoa pela face, assim, que eles... Já existe na China e faz tempo. Já existe faz tempo? Faz tempo. Tipo no... Tanto faz tempo que agora São Paulo comprou... Comprou não. Ia comprar, parece que não chegou a comprar, que eles queriam colocar nos nossos metrôs. Mas aí entrou num debate de tipo... Como é que é o nome, mano? Liberdade, né? Liberdade de expressão, é... Esqueci o nome do debate. Mas São Paulo até queria comprar isso com o Dória, acho que tava... Você acha, pessoal, que se você passar em qualquer câmera, você é flagrado? Não, já é flagrado. Você já é flagrado. Você já é flagrado. E não é um cara que flagra, é o próprio bagulho já... O próprio bagulho de... A velocidade de PC, né? Tudo é em relação à velocidade. Por isso que eu falo, mano... Tem uns bagulhos... Tipo aqueles bagulhos... Lembra aqueles bagulhos que a gente via antes que o cara mexia, assim? Ó, pra você ter uma ideia, Antes eu trocava de computador uma vez por ano. Eu trocava de computador todo ano. Todo ano, todo ano. Tinha que trocar de... Ou se eu trocava de computador... Quando eu falo trocar de computador, tô falando processador... Ah, sim, sim. As palavras... É, não é que eu ia lá na loja e... Tá ligado? Você trocava assim. Por quê? Porque tudo tava avançando rápido demais. Então lançava um programa novo, ele já não computava com o computador que você tava usando. Sim. Então você tinha que ficar trocando toda hora. Esse daqui que eu tô, eu tô com ele há três anos e meio. Tá ligado? Três anos e meio que eu tô com esse computador. Por quê? Porque é que nem eu falei, o Magui vai fazendo assim, vai fazendo assim, e estaciona, né? Tá ligado? Estaciona. Então, pro que eu faço hoje, esse computador dá e sobra. Era igual ao videogame. O videogame era mais rápido, né? É. Era Nintendo, Nintendo. E tava assim, trocando rápido. Tava trocando rápido. Sim. Hoje... Ó, você pode pôr aí que esse Play 4, por exemplo, o Xbox One, não. Play 5. Ou qual que é o Xbox que veio depois do One? Eu não sei se é série S. Então, vai ficar aí uns três, quatro anos. Sim, sim. O Play 4 ficou uns três. O Play 4, o Xbox One... Porque chega uma hora que estaciona. Sim. Ele estaciona até que, sei lá, o pessoal no exército resolve falar assim, ó, tá na hora de jogar uma nova tecnologia pra esses macacos aí, ó. Tá ligado? Pra eles se divertirem. Aí, pá, joga um bagulho novo. Aí dá aquele salto que a gente olha assim e fala, caramba, como foi rápido isso. Não, como foi rápido não. Os caras tão nessa, ó. Mocota. Os caras tão nessa, ó. Os caras já tem o Play 6. É, tá ligado? Os caras já tá com o Play 10 lá. Mas deixa os macacos se divertirem com o Play 5. Daqui a pouco a gente vai deixando mais barato e aí vai pra eles. E vai soltando. Essa é a ideia, mano. Sempre foi assim. Desde o primeiro macaco que olhou pro céu e falou assim, nossa, aquele ali é o Sol. E o Sol tá mandando você me dar a sua banana. Pronto. Daí já começou a palhaçada. Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.